Rui Gomes, EUROPE, Workout 1, Quartar-Final. Tornando o set-up. Timer. 2.44. Tenho agora que fazer isto. 3.44. 4.44. 1.44. Não é preciso o quê? Não é preciso o quê? Não? Não. Quer dizer, não? Não queres me tirar as merdas? Não. Bom, vamos começar? Bom, vamos começar. 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 Vamos commencer. Vamos começar. Vamos começar. Vamos lá. 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 Vamos lá.